Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis, que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia, é nóis Pra cá, mano, o monstro sagrado da Batalha do Santa Cruz, mano, há quanto tempo eu não vejo esse parceiro rimar é uma honra e satisfação convidar aqui, Lucas Félix! Chama, papai! Fala um número aí, é Wesley Lobo, número 2 Cola pra cá, pra enfrentar Lucas Félix, o monstro sagrado da aldeia Do Rap! Essa batalha vai ser pesada, meus amigos! Ei, ei, boa noite pessoal, certo? Sou do Rap na voz, mano, primeiramente, mal satisfação de estar aqui E segundo, mano, queria mandar um salve pra minha mãe, que me apoia muito, Dona Anny, pra minha esposa Jéssica, pra minha filha Ana Clara E pros meus parceiros de trampola da Bacuriti, que tava ansioso por hoje, certo? Tamo na casa da Batalha da Aldeia, só fé Ah, moleque, só fé, só fé! E aí, Lucas, tá ansioso, irmão? Quanto tempo no Batalha aí, parceiro? Tá de volta? Nossa, milha anos sem batalhar, salve, rapaziada, eu sou o Lucas Félix Máximo respeito à Batalha da Aldeia, ao hip-hop, todo mundo que tá online acompanhando E é poucas, mano, vamos aí É poucas, vamos ao que interessa, quem começa? Do Rap versus Lucas Félix, do Rap começa, DJ do França, solta nóis! Aí, Satisfação, Batalha da Aldeia, Satisfação, público em casa Todo mundo chega no chat, digita Freestyle, assim ó Toma, 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 toma Toma, 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 toma Freestyle! Ei, primeiro sempre é mó satisfação De chegar no verso sempre e mostrar minha disposição Esse daqui é o Félix, contra mim tá sem saída Félix é nome de gato, mas cê não tem sete vida Mas tá tranquilo, brother, do Rap é eficiente Quando eu faço a rima, uso o subconsciente Você não entendeu que cê não é nada consciente Me chame de gato preto, é a zica na sua frente Foi mal, otário, eu tava sem prestar atenção Porque contra você nem sinto tensão Sou o gato preto? Ou você que é o gato branco? Eu, gato preto, dou azar contra você Só tiro franco, não aguento no flanco Nome dele é do Rap Eu sou da vida, pois esmago o crânio desses moleque Quer mandar dizer que tem Verso, mas é decorado Não aguenta contra a lenda quando vendo improvisado Mas tá tranquilo, pra você vou esclarecer Já chegou me chamando de otário Vi que faltou até se eu proceder Você não prestou atenção, só otimismo é de clarencio Você dorme no barulho e eu trabalho no silêncio Trabalha no silêncio, beleza, na disputa Trabalha no silêncio, por isso ninguém te escuta O pai aqui já chega e representa num bagulho Original hip hop e eu chego pra fazer barulho Ae, ninguém me escuta, tá tranquilo aí meu parceiro Não importa se não escuta o que importa Eu sou verdadeiro Você não entende mano, eu não vou explicar pra ti Eu não faço pra escutar, eu rimo pra vocês sentirem Oh, rimou pra mim sentir, foi perecível Como é que é verdadeiro se o mano é invisível Eu não quero ser visto, ainda sem ser visto Por isso que pra tem você assim mano, eu invisto Ele falou de invisível contra mim aqui na levada O beat é o Gasparzinho, meu amigo, camarada Aí cê tá ligado parceiro, eu sou consciente Eu não sou fantasminha, mas assombro aqui na frente Ae moleque, se liga, isso aqui é um exorcismo Sem medo de fantasma moleque, ó meu sadismo Aqui é uma piscina, eu te afogo, cê tem uma asma Pode ir pra Gasparzinho, eu que afogo esse fantasma Que que é isso meus amigos? Segunda batalha da noite, certo? Do rap do ataque, Lucas Félix na resposta E um minuto pra você decidir quem levou esse primeiro, hein? Bora lá, enquete tá no ar aí Bora que bora, bora que bora Ae, ae, ae Aproveitar esse momento aí Que eu falei que ia confirmar uma atração aqui pra vocês Que muitos não sabem Quem segue meu Instagram já tá ligado Tá ligado? Que eu já postei a fotinha com o monstro Mas família, é o seguinte Além da batalha Eita Ó, a galerinha ficou animada aqui ó Família Além da batalha Valendo 10 mil reais Que vai acontecer no dia 15 Além do sorteio aí Do Jeep Tá ligado? Do iPhone Do PC Gamer Vai ter dois shows incríveis pra vocês aí, mano Dois shows incríveis, mano Pela primeira vez na batalha da aldeia MC Hariel Confirmado aí Show do monstro Do funk Do rap, tá ligado? Pra quem curte aí, mano Passar visão pra molecada O bagulho vai ser sinistro E show do aldeia Records pra geral também, mano Com os hits aí Que vocês tá ligado Que nós tem na pista, tio Então, mano Show de MC Hariel E aldeia records Pra todos vocês No esquenta BD há 5 anos E o bicho vai pegar, tio Prepara aí, mano Porque você além de assistir batalha Além de assistir show Você pode tá concorrendo aí Ao carro Ao PC E o iPhone Quer ganhar esses prêmios, mano? Ó Exclamação sorteio Coloca aí no chat Ou O QR Code que tá na sua tela E bora Bora Dia 15, hein? Dia 15 E aí, o que que deu? 1 a 0 do rap Lucas Félix terminou Começa, meu parceiro Na moral, na moral Então eu chego tipo Grandmaster Flash Clássico agora Tipo o fantasma do DMX Latindo na orelha desse otário Matando o inocente agora Com vocabulário Eu quero falar de assombração Não é danja cultura não Por isso que eu te mato agora Só decepção Fácil você falar até de decepção Isso pra mim por muito tempo Serviu de inspiração Falei de exorcismo Vai parar na rede Meu freestyle é com o Tantini Cê sobe pelas paredes Mas tá tranquilo, brother Do rap é só papo reto Cê sobe pelas paredes Meu nível beirando o teto Mas sabe a diferença Dos falso pros visão Meu nível tá no teto Só que os pés tá no chão Quer ser Constantine Mas não tem substância Constantine como se só rima Não tem constância Toda vez que vai rimar Ele rima como se der Constantine não aguenta Contra o Félix O Lucifer Ah, o Lucifer Demorou tá tranquilo Deixa aqui o Lucifer Agora eu aniquilo Porque o Lucifer Na minha cidade Nunca traz a luz Demônio pra mim não é nada Eu tô com a fé de Jesus Meu amigo cê não rima Usa o nome de Jesus em prol Usa a toa Porque não aguenta Contra esse sol Quer falar que é contra mim O próprio Lucifer Como se sua luz Agora não tem É só luz se ter Claro que eu vou usar O nome de Deus Quando eu tô soltando a voz Se Deus é contra mim Ninguém será contra nós É tipo a favor Tá ligado sem caô Se o assunto é freestyle Vim depositar amor Ele fala de Deus Nossa como ele é devoto Faz igual Bolsonaro Fala de Deus Pra ganhar voto Já eu não Sou Deus na minha própria essência Eu rimo assim moleque Contra mim cê paga a penitência Aí amigo na moral Você que pagou de otário Tá falando de Bolsonaro Um cara que é revolucionário Aí parceiro na moral Eu sou perfeito Se eu não fosse o Bolsonaro Eu ia fazer direito Que que é isso papai? É rima de qualidade Lucas Félix no ataque Do rap na resposta Um minuto pra galera de casa Interagir conosco aí na enquete E ser o jurado da noite Um minutinho aí Bora que bora Satisfação Aê De coração mesmo Agradecer A todas as páginas de rap Que vem fortalecendo aí mano É uma porrada de página mano Eu queria aí mano Uma listinha com todos os nomes Certo mano Pra mim dar um salve especial Mas mano Tem vários reacts também velho Que tão fortalecendo Os nossos lançamentos E o que eu queria dizer mano Que a Aldeia Records mano Tá entrando numa nova fase velho Que a gente vai tá gravando Clipe pra Dedel E vai sair lançamento toda semana Com feats mano Com projetos mano E o bicho vai pegar mano Isso que eu posso dizer mano Só vai vindo pedrada por aí galera E quem nunca se inscreveu No nosso canal De música Aldeia Records Chega lá mano Deixa lá a sua inscrição Lá no YouTube mano Fortalece nós mesmo Que é lá onde a gente solta Nossas pedradas Fechou? Valeu demais E aê? Do rap certo? Parabéns Lucas Félix Satisfação total rapaziada Muito obrigado mano É nóis mano Satisfação de verdade É a cada voto Tamo junto Mandou muito tio Valeu Du É nóis parabéns É nóis Du é É isso pai Tá vendo? Falar de Deus pra ganhar voto funciona É isso mano Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Marro e fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Brrr 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 Descarrega o peito todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou não são também